O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Rei Júnior, negou o seguimento ao recurso em habeas corpus e manteve a prisão do advogado preso por ter atropelado uma servidora pública após uma discussão de trânsito em Brasília. De acordo com a acusação, em agosto do ano passado, o advogado perseguiu a servidora depois de uma discussão de trânsito e quando ela desceu do carro, avançou intencionalmente com o veículo contra a vítima. A mulher foi internada em estado grave e Paulo Ricardo Milhomen foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado. Para o ministro Sebastião Rei Júnior, o decreto prisional foi devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na gravidade da conduta imputada ao denunciado.